Música Lançada hoje a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. A meta é construir 2 milhões de moradias até 2014. A arrecadação federal bate recorde para meses de maio e ultrapassa 70 bilhões de reais. Saúde vai receber mais de 4 milhões de reais para a construção de unidades básicas em 8 estados. E veja também. Postos da Polícia Rodoviária Federal vão receber armas para a campanha do desarmamento. A Polícia Rodoviária Federal conta com a maior capilaridade dos organismos no Brasil. Árvores estão sendo contadas por amostragem para a formulação do inventário florestal nacional. Isso é muito importante para o Brasil nas negociações internacionais sobre mudança de clima. Pagamentos feitos com cartões de crédito e débito no ano passado aumentaram mais de 20%. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. A campanha nacional do desarmamento lançada no início deste mês pelo Ministério da Justiça ganha reforço. A partir de agora, oficialmente, as unidades da Polícia Rodoviária Federal passam a integrar a campanha. A portaria publicada hoje no Diário Oficial autoriza essas unidades a receber armas de fogo, acessórios ou munição e também a emitir o protocolo de indenização. Para atingir o maior número possível de municípios em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal está se preparando para disponibilizar todas as unidades como pontos de coleta de armas durante a campanha de desarmamento. Hoje, a PRF conta com 27 superintendências, 150 delegacias e 400 postos espalhados pelas rodovias federais do país. As cidades menores também vão receber pontos móveis de coleta. A Polícia Rodoviária Federal conta com a maior capilaridade dos organismos no Brasil. Então, quer dizer, a possibilidade de a gente atingir os locais mais distantes é muito relevante para a campanha. Nós estamos tentando capacitar e aparelhar todos os postos da Polícia Rodoviária Federal. No momento, são 70 pontos. O nosso objetivo é ampliar esse número para um número muito maior. O Banco Central divulgou hoje os dados dos pagamentos feitos com cartões de débito e crédito no ano passado. O volume aumentou 23% na comparação com o ano anterior. Já os pagamentos com cheque caíram 7,1%. Em 2010, a quantidade total de pagamentos feitos com cheques, cartões de pagamento, DOC, bloquetos de cobrança e convênios de arrecadação envolvendo clientes, cresceu 9% em relação ao ano anterior. Os pagamentos por meio do débito direto chegou a 4% do total de transações em 2010. A quantidade de terminais de captura de transações com cartão de pagamento manteve-se estável. E, de acordo com o Banco Central, o número de terminais por milhão de habitantes, 917, continua alto. Por outro lado, se comparado a outros países, no Brasil permanece baixo o número de transações de saque por terminal, 16.595. A arrecadação federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, somou mais de 71 bilhões de reais em maio deste ano. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, o valor é recorde para meses de maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento real da arrecadação foi de 7,18%. Nos cinco primeiros meses do ano, os valores arrecadados totalizaram 382 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, assinaram hoje o protocolo de intenções para promover boas condições de trabalho nas empresas brasileiras. O acordo foi assinado em Genebra, na Suíça, durante reunião da Conferência Internacional do Trabalho. Por telefone, o ministro da Previdência falou sobre o acordo. Através desse acordo, serão desenvolvidas ações para impedir o trabalho infantil e forçado e coibir a adoção de práticas discriminatórias que atentem contra a liberdade sindical e de associação. Também será incentivada a adoção de medidas por parte de empresas que promovam condições de trabalho decente, incluindo a negociação coletiva, política de treinamento e atualização, medidas de saúde e segurança no trabalho, além da filiação à Previdência Social. E isso será feito através dos fundos de pensão, porque são os fundos de pensão que promovem grandes investimentos e que agora terão a preocupação de aliar o investimento lucrativo aos cuidados, ao zelo com esses direitos contidos no trabalho decente. Agora, nós vamos conciliar o que o fundo de pensão proporcionar para essas empresas com as recomendações que foram estabelecidas no âmbito da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, com a participação do governo brasileiro. O Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de reais para a construção de 17 unidades básicas de saúde em 8 estados. Os recursos serão repassados em 3 parcelas. Vamos agora ao vivo com o repórter Adilson Mastellari, que tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Essa iniciativa faz parte do programa de requalificação das unidades básicas de saúde. Para a gente saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Eider Aurélio Pinto, que é o diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Os recursos, eles vão de 200 mil a 530 mil reais por unidade? Exatamente, porque varia em função da quantidade de equipe de saúde da família que tem nessa unidade. A unidade menor, com apenas uma equipe de saúde da família, 200 mil reais, e essa que o senhor cita, Adilson, de 533 mil reais para 4 equipes de saúde da família. Elas vão ser construídas em 8 estados de todas as regiões do país? Exatamente. Na verdade, são as parcelas que vão sendo liberadas. A gente tem uma expectativa de construção de aproximadamente 1.200 unidades, ou seja, liberar parcelas para iniciar a construção de 1.200 unidades ainda no ano de 2011. Além da construção, são recursos também para reforma e ampliação de postos? Essa é justamente a novidade do programa de requalificação com relação aos anos anteriores. Além da construção de novas unidades, o programa vai permitir a reforma e ampliação do conjunto de unidades que tem hoje. Então, hoje a gente tem 36.800 unidades básicas de saúde no país. A nossa expectativa é reformar quase 50% dessas unidades ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. A responsabilidade da construção e também da reforma e ampliação é dos municípios? Exatamente. O Ministério da Saúde repassa o recurso fundo a fundo. Ele tem uma planta básica de orientação, ele tem um manual de orientação para que tenha um padrão, para que tenha padrão de ambiência, padrão de acolhimento, padrão de boas condições de trabalho e de um ambiente humanizado para a população, para o cidadão poder ficar na unidade. Então, tem esse padrão, mas quem passa o recurso, quem é responsável por fazer a licitação, fazer o projeto arquitetônico é o município. Muito obrigado pelas informações. É importante lembrar que no final o Ministério da Saúde faz uma auditoria, fiscaliza de perto para ver se todas essas orientações foram cumpridas. Foi lançada hoje em Brasília a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. O programa de construção de moradias populares oferece condições para que as pessoas de classes mais pobres consigam realizar o sonho da casa própria. Durante o lançamento, a presidenta Dilma lembrou que há dois anos o programa foi lançado em meio a uma das maiores crises econômicas do mundo e que mesmo assim conseguiu atingir a meta de geração de empregos e da construção de um milhão de moradias. O Minha Casa Minha Vida 2 vai investir mais de 125 bilhões de reais até 2014 na construção de 2 milhões de moradias. A meta de atendimento para famílias que ganham até 1.600 reais por mês nas áreas urbanas e até 15 mil reais por ano nas áreas rurais subiu de 40% para 60%. Assim, 1 milhão e 200 mil moradias serão destinadas a essas famílias. A realização do sonho da casa própria, senhoras e senhores, é definitivamente um decisivo passo para a plena cidadania. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. O Minha Casa Minha Vida 2 aperfeiçoou regras para tornar o programa mais eficiente. Nos casos de famílias de menor renda, o imóvel só poderá ser vendido antes de 10 anos se o valor total for quitado, incluindo o subsídio. Isso é para evitar a venda precoce do imóvel. Outra novidade é a inclusão da modalidade que permite reforma em habitação rural para baixa renda. A nova fase do programa estabelece que a parte coberta pelo governo no financiamento das casas será quase integral para famílias com renda de até R$ 1.395. Cidades com até 50 mil habitantes também terão atenção especial. Entre as principais mudanças do Minha Casa Minha Vida 2 estão mudança nas faixas de renda das famílias beneficiadas, com o limite de R$ 4.650 para R$ 5.000 por mês no meio urbano e de R$ 55.800 para R$ 60.000 por ano no meio rural. Também, maior proteção à mulher chefe de família. Não será mais exigida a assinatura do marido nos contratos. Famílias residentes em áreas de risco, desabrigadas ou que tenham pessoas com deficiência vão ter prioridade no atendimento. A nova etapa do Minha Casa Minha Vida ainda prevê ajuda para a compra de equipamentos de energia solar ou que contribuam para a redução do consumo de água. As casas e apartamentos serão construídas com cerâmica e as portas e janelas serão maiores. Na avaliação da presidenta Dilma Rousseff, o programa mostra que o país avançou rápido nos últimos anos. A presidenta disse que o fundamental é ousar e lançou um desafio. O governo ainda avalia a possibilidade de criar uma linha de financiamento para a linha branca, que envolve bens como fogões e geladeiras. Vamos primeiro fazer o nosso desafio dos 600 mil, de mais 600 mil. Vamos cumpri-lo. E depois, num segundo momento, vamos olhar se podemos também já agregar uma linha de financiamento para a linha branca. É, e quem não tem o sonho de ter a casa própria, Débora? Com a meta audaciosa de construir 2 milhões de moradias, o programa Minha Casa Minha Vida 2 não vai oferecer somente a oportunidade de comprar uma casa, mas sim um lar confortável. A repórter Angélica Coronel foi conferir como um consultor de vendas de Águas Lindas de Goiás, que fica a 50 quilômetros de Brasília, conseguiu realizar esse sonho. Esta é a casa e a vida do Magno e da família dele. Bom gente, isso aqui, isso aqui é bem-vindo à minha casa. Com licença, como é que está a casa aqui, Magno? Está em clima de mudança, né? Comecei a mudar ontem, certo? Vamos conhecer os cômodos, né? Aqui é a sala. Aqui é a sala, bagunça, né? Isso aqui é o quarto da minha filha. Do outro lado aqui tem o quarto do rapaz, que é o Arthur. Aqui é o nosso quarto, da minha esposa. E ainda tem a cozinha, a área de serviço, o pátio. Qual é a sensação de mudar para essa casa? Nossa, bom demais. Estou alegre até agora. Minha esposa, os meninos, todo mundo correndo, os meninos pequenos. Durante seis anos, o Magno pagou o aluguel. Agora ele vai passar 25 anos pagando o dobro pela casa própria. Mas eu desconfio que mesmo assim vale a pena, Magno? Vale sim, com certeza. Porque você está pagando a coisa que é própria, que é sua, né? Vai valorizando cada dia mais, né? A casa foi financiada pelo Minha Casa Minha Vida. De um milhão de unidades contratadas na primeira etapa do programa, 300 mil já foram entregues. E outras 350 mil devem ficar prontas esse ano. O que Magno conseguiu, agora está acessível para 2 milhões de pessoas. No Minha Casa Minha Vida 2. Gente que vai ter oportunidade não só de comprar uma casa, mas uma casa confortável. A gente está colocando janelas maiores, nós estamos colocando azulejos nos banheiros e na cozinha que não tinha. Nós estamos colocando aquecedor solar em todas as unidades. Segundo a Caixa Econômica Federal, já existem projetos para a construção de 140 mil unidades, excedentes do programa Minha Casa Minha Vida 1, e que terão prioridade na segunda fase. No lançamento hoje, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das parcerias para que o programa tenha resultado. Prefeitos estão convidados a participar. A prefeitura funciona como indutora nesses projetos, buscando áreas para que esses projetos possam ser inseridos. E, obviamente, participando junto com a Caixa Econômica no cadastramento e enviando a Caixa para a seleção das famílias que vão ocupar essas unidades habitacionais. Porque, afinal, comprar uma casa é mobiliar um sonho. Ver o meu filho correndo, assim, alegre, né? Emociona? Com certeza. Emociona mesmo. Em visita ao Brasil, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff. A visita do secretário da ONU é a última etapa de uma série à América do Sul, por onde ele passou pela Colômbia, Bolívia, Argentina e pelo Uruguai. Ao vivo, o repórter Paulo La Salva, do Palácio do Planalto, tem os detalhes do encontro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A audiência do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, com a presidenta Dilma Rousseff, começou por volta das seis e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Na pauta do encontro, quatro temas, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A realização, no ano que vem, na cidade do Rio de Janeiro, da Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. A participação brasileira na liderança da missão de paz no Haiti, a MINUSTAH, desde 2006. Os progressos alcançados pelo governo brasileiro no cumprimento das oito metas do milênio, firmadas pelos 191 países da ONU, há 11 anos, entre elas, a erradicação da extrema pobreza e da fome, e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais cedo, no Itamaraty, em encontro com o chanceler Antônio Patriota, Ban Ki-moon admitiu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas precisa ser reformado para se tornar mais democrático e representativo. Mas defendeu que, para esta mudança ocorrer, ela precisa ser discutida e debatida entre os países membros do Conselho. Pela tarde, Ban Ki-moon já esteve aqui no Palácio do Planalto, em reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e lideranças da sociedade civil. Desde que tomou posse na ONU, em 2007, Ban Ki-moon faz a sua terceira visita ao Brasil. As duas visitas anteriores ocorreram ainda no governo do ex-presidente Lula. Você sabia que o Brasil é considerado a maior reserva ambiental do planeta e que as florestas do país estão passando por uma espécie de censo? Parece impossível, mas não é. As árvores estão sendo contadas por amostragem para a formulação do Inventário Florestal Nacional. O levantamento vai ajudar na preservação do ecossistema. Veja na reportagem de Cleide Lopes. As florestas brasileiras ocupam 516 milhões de hectares, cerca de 60% da área do país, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Mas ainda não existem informações amplas sobre este patrimônio natural. O Inventário Nacional será o marco zero dessa radiografia que o governo fará das florestas. Os dados atualizados a cada cinco anos serão importantes para formular políticas públicas de preservação. E principalmente hoje as florestas, nessa discussão global de mudanças climáticas, tomou importância muito grande. Então é fundamental para nós sabermos o que nós temos de biomassa florestal no país, ou seja, de carbono estocado, isso é muito importante para o Brasil nas negociações internacionais sobre mudança de clima. Em cada ponto de amostra como este, os técnicos vão contar o número de árvores, medir a altura e o diâmetro, identificar de que espécies são e coletar solo e material botânico num raio de até 100 metros da planta. Para realizar a coleta de informações em 21 mil pontos em todo o país, serão investidos 140 milhões de reais até 2015. A ideia é mostrar à população o valor das florestas. Muitas vezes as pessoas moram próximo dos recursos florestais, utilizam aqueles recursos, seja para quebrar o vento, seja para proteger o solo, para proteger a água, mas não percebem que aquilo tem um valor que está sendo utilizado por elas. O inventário já foi concluído em Santa Catarina. Hoje está sendo feito em Sergipe, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Aqui, um dos pontos de coleta é o Jardim Botânico de Brasília. O Rio Grande do Sul e o Ceará são os próximos estados a começar o inventário florestal. Representantes do Ministério da Agricultura divulgarão hoje detalhes do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. Os investimentos para os dois anos são de mais de 100 bilhões de reais. 107 bilhões e 200 milhões de reais é quanto o governo vai liberar para a agricultura empresarial e a pecuária no período 2011-2012. São 7,2% a mais em relação à temporada 2010-2011. Em volume de recursos, é o maior plano de safra da história. Linhas específicas de financiamento para a pecuária estão entre as novidades do plano. É a primeira vez que o governo cria uma linha de crédito diferenciada aos pecuaristas para a compra de reprodutores e matrizes de bovinos e búfalos. Nessa temporada, o criador de gado terá um limite de custeio 136% maior que o do plano anterior. O crédito sobe de 275 mil para 650 mil reais para cada produtor. É uma linha de financiamento para estimular a ampliação da atividade e a qualidade genética do rebanho. Na agricultura, esses recursos devem elevar a safra de grãos para 170 milhões de toneladas. Mais de 2 milhões de produtores rurais vão ser beneficiados pelo plano em todo o país. Ele está bastante focado em aumento da produtividade e na orientação do produtor para aspectos, para utilização de tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental. Ele trabalha a diversificação da produção pecuária brasileira, incentivando a pecuária brasileira, incentivando o plantio e a renovação dos canaviais. O plano nacional de apoio ao médio produtor, Pronamp, vai ter 48,2% mais recursos que na safra anterior. São 8 bilhões e 300 milhões de reais com taxa de juros de 6,25% ao ano para pagamento em 8 anos. O governo também quer renovar e expandir a produção dos canaviais brasileiros e vai destinar até 1 milhão de reais em investimentos. Os produtores vão poder pagar em até 5 anos. Tudo para atender a crescente demanda de etanol por causa do aumento do número de veículos bicombustíveis nas ruas, estabilizar o preço do álcool e incentivar a produção de cana-de-açúcar com tecnologia avançada para a recuperação das lavouras. O governo dá prioridade à produção agropecuária sustentável. Os produtores rurais inseridos no programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC, vão poder pagar os financiamentos em até 15 anos com taxa de juros mais baixa, de 5,5% ao ano. No conjunto nós temos um aumento dos recursos, um aumento dos recursos a taxas controladas, alguma redução de taxa de algumas linhas de crédito. Então, no conjunto nós temos um plano de safra em quantidade melhor e em qualidade melhor do que o plano de safra anterior. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho